Olá, boa noite. O país presta as últimas homenagens a um mestre do riso, um comediante de enorme talento que criou dezenas de personagens com a cara do Brasil em inúmeros programas de TV, deixando de herança a força do humor popular. O corpo de Chico Anísio foi velado hoje à tarde no Rio de Janeiro e será cremado amanhã. O Jornal da Cultura edição de sábado começa agora, veja os outros destaques de hoje. O Parque Hopi Hari reabre amanhã em Vinhedo, sem o brinquedo que causou a morte de uma garota há um mês. Em São Paulo, mais de mil homens enfrentam fila e preconceito para fazer o exame da próstata de graça. E a Orquestra Filarmônica Baquiana, um sonho do maestro João Carlos Martins, inaugura a sede própria. Astronautas da Estação Internacional usam cápsulas de fuga, com medo de colidir com o lixo espacial. O barco pesqueiro japonês, atingido pelo tsunami, é encontrado um ano depois, no litoral do Canadá. Futebol Mundial, o Real Madrid goleia o Real Sociedad e continua líder do campeonato espanhol. O Parque Hopi Hari em Vinhedo vai reabrir amanhã, sem o brinquedo que causou a morte de uma garota no final do mês passado. Para voltar a funcionar, o parque se comprometeu a adotar algumas medidas de segurança, mas a fiscalização disso pode estar comprometida. Nos últimos 20 dias, técnicos da equipe formada pelo Ministério Público, vistoriaram 15 atrações do Parque Hopi Hari e dessas, 12 foram liberadas. Estes brinquedos estão liberados porque os técnicos que vistoriaram os brinquedos não entenderam que essas avarias, que essas não conformidades, coloquem em risco os usuários. Entre os três brinquedos que permanecerão interditados está a Torre Eiffel. Foi dele que a garota Gabriela Nishimura caiu e morreu no dia 24 de fevereiro. O Ministério Público concluiu que o parque não cumpria à risca as instruções contidas no Manual das Atrações. A direção do parque assinou um novo termo de ajustamento de conduta, onde se compromete, num prazo de 60 dias, a executar uma série de melhorias exigidas pela equipe técnica do Ministério Público. O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas implica no pagamento de multa diária de R$ 95 mil. O parque assumiu o compromisso de não colocar em funcionamento nenhum brinquedo que coloque em risco a segurança do consumidor, mas não existe garantia legal de que o parque vai continuar seguindo à risca os procedimentos de segurança, depois de cumprir o acordo com o Ministério Público. Há uma ausência de normatização quanto a quem compete a fiscalização de parques temáticos no Brasil. Mas um caminho que é de ser traçado é esse, de algum modo provocar o inmetro para que ele normatize. Milhares de pessoas prestaram as últimas homenagens ao humorista Chico Anísio, morto no início da tarde de ontem, aos 80 anos, por falência múltipla dos órgãos. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro abriu as portas antes do início da temporada de 2012 para receber parentes, amigos e fãs no velório de Chico Anísio. Por volta das duas da tarde, a cerimônia foi aberta ao público. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello veio dos Estados Unidos com os dois filhos que teve com Chico para a cerimônia. Também estiveram presentes as atrizes Cláudia Gimenez e Marília Pera. A viúva de Chico, Malga de Paula, ficou o tempo todo ao lado do caixão. E na noite de ontem fez a primeira declaração em sua página do Twitter. Aproximadamente às 15 horas de hoje, os refletores do céu foram ligados. O show de Chico Anísio estava para começar. A plateia? Os anjos, aplaudindo de pé. Em testamento, Chico pediu que seu corpo fosse cremado e que metade das cinzas fosse levada para Maranguape, no Ceará, cidade onde nasceu. E a outra metade para a central de produção da TV Globo. A cerimônia será realizada a uma da tarde de amanhã, no cemitério do Caju, zona portuária do Rio. É impressionante, um barco pesqueiro japonês atingido pelo tsunami de 2011 reapareceu, mas do outro lado do Pacífico, no Canadá. O barco, de quase 50 metros de comprimento, foi visto à deriva pela guarda costeira aérea. O pesqueiro desapareceu há um ano no Japão, durante o tsunami que devastou a costa nordeste do país. As ondas gigantes foram provocadas por um terremoto de 9 graus. Cerca de 19 mil pessoas morreram na tragédia. A aparição da embarcação surpreendeu as autoridades. O Japão confirmou a origem do barco. Susto no espaço. Astronautas tiveram que se refugiar com medo de uma colisão com o lixo espacial. A equipe da Estação Espacial Internacional se refugiou em cápsulas de fuga. Os astronautas descobriram ontem que pedaços de um foguete russo estavam na rota exata do complexo orbital. Eles não tiveram tempo de mover a estação e se prepararam para uma possível fuga. A NASA acompanhou a tensão da equipe, mas as cápsulas não chegaram a ser ejetadas. Esta foi a terceira vez em 12 anos que a ISS ficou sob ameaça espacial. A NASA informou que cerca de 22 mil objetos estão em órbita terrestre. No Egito, o Almazre, clube de futebol envolvido num incidente que matou 74 pessoas no mês passado, está proibido de disputar campeonatos por dois anos. A punição provocou revolta entre os torcedores que entraram em confronto com a polícia. Um garoto de 13 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas. Os manifestantes bloquearam as ruas de Portside em protesto à suspensão de dois anos do clube Almazre. A polícia foi acionada e houve confusão. Bombas de gás lacrimogênio foram usadas contra os torcedores que responderam com pedras e garrafas. A punição impede o time de participar de competições até o final de 2013. A medida foi uma resposta aos atos de violência que ocorreram no estádio do clube Almazre em fevereiro do ano passado. Depois do jogo, os torcedores do time entraram em campo e atacaram fãs e jogadores adversários. 74 pessoas morreram. O PSDB da cidade de São Paulo escolhe amanhã no voto o candidato a prefeito do partido. É a primeira vez que os tucanos realizam uma eleição prévia em um grande colégio eleitoral. O sábado foi de preparativos nos 55 diretórios paulistanos do PSDB. A direção do partido espera que cerca de 6 mil filiados apareçam amanhã para escolher o candidato a prefeito. A expectativa é que o resultado saia por volta das 4 da tarde. O ex-governador José Serra aparece como favorito desta prévia tucana. Correm contra ele José Aníbal, secretário estadual da Energia, e o deputado federal Ricardo Trípoli. E a seguir, uma conversa com o médico especialista Geraldo de Campos Freire sobre a saúde masculina. E o mutirão em São Paulo que levou mais de mil homens a fazer exames preventivos do câncer de próstata. Jornal da Cultura volta em instantes.